O concurso A Bela da Praia passou por dezenas de balneários da região em 2017. Em todos os fins de semana de janeiro e fevereiro, as equipes da Unisul TV estiveram nas praias gravando as mais belas meninas do sul de Santa Catarina. Foram mais de 40 inscritas. Oito delas se classificaram para a grande final, que foi realizada na tarde desta terça-feira. Convidados se reuniram para escolher a grande vencedora. Eu acho que na nossa região realmente tem bastante meninas bonitas. Todas as que ganharam, elas mereceram sim, mas tem as meninas que não ganharam que também são muito bonitas. Então todas as que participaram tinham boas chances de ganhar o concurso. Foi bem legal nessa parte também. Acho que a gente tem que aproveitar essa beleza que é atraída pelas praias da região sul de Santa Catarina, que são praias belíssimas e eu acho que as meninas sim representam as belezas naturais e representam as cidades que tem praias e que atraem o turismo durante o verão. A grande vencedora do concurso A Bela da Praia 2017 é Ana Cristina Nunes, da Praia da Vila de Imbituba. A Bela da Vila de Imbituba A Bela da Vila de Imbituba A grande vencedora vai ganhar um prêmio em dinheiro, vai ganhar presente dos nossos patrocinadores também, alguns presentes surpresa, vai ganhar um vídeo book, vai ganhar um book encadernado com mais de 30 fotos, vai ser convidada para vir em algum programa aqui da TV para receber a faixa, as flores. A Bela da Vila de Imbituba